Tem gente que duvida das coisas de Deus Ninguém acredita nele bem mais que eu Eu sou a testemunha de quem ele existe E você é um presente que ele me deu Tem gente que duvida das coisas do amor Dizendo que quem ama só sentiu a dor Mas não é pelo contrário que acordei sonhando Eu pude experimentar e sentir o sabor Na tua boca encontrei o mel Me esqueci do amargo e do fel O teu corpo esculpido do baú Se parece com o anjo do céu Em você encontrei a razão Um sentido pro meu coração E pra quem duvidou do amor Pra você que eu canto essa canção Eu provei e vi Com os meus próprios olhos Uma história, dois Num beijo eu senti Com a minha boca Paixão e calor Eu deixei então Em todo o meu passado E sobrevivi Pra falar de amor Pra falar de amor Pra falar de amor Pra falar de amor Eu provei e vi Com os meus próprios olhos Uma história, dois Num beijo eu senti E com a minha boca Paixão e calor Eu deixei então Todo o meu passado E sobrevivi Pra falar de amor Pra falar de amor Pra falar de amor Pra falar de amor Uh, 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 uh Fala galera, eu sou o Dan Vieira e essa foi a minha música pra falar de amor Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei Compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Pra você não perder nenhuma novidade Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima